Olá, amados, a gloriosa paz dos fatos, nosso Deus e Pai não obriga ninguém a servi-lo, Deus apenas faz o convite, se você quiser servir, adorar, glorificar, se você quiser ir para o céu e orar com ele, você vai aceitar, só se você não quiser, aí fica por seu livre-arbítrio, a sua escolha. Agora lerei para vocês Apocalipse, versículo 3, 20 e 21, que diz assim, Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ele fez o convite, você não é obrigada a receber os milagres, você não é obrigada a aceitá-lo, só que você, o que acontece com o homem? O homem começa a obrigar a Deus a fazer milagres, o homem quer um milagre urgente, o homem está necessitando urgente do milagre, aí o Deus, ele coloca uma obrigação, Deus, se você não fizer o milagre em minha vida, eu não irei servindo. Eu quero o seguinte, se o senhor fizer um milagre em minha vida, eu o servirei. Opa, barganhar com Deus? Por que você quer barganhar com Deus? Ou seja, fazer troca de favores com Deus não é assim não. Daí o homem, ele se esquece que ele precisa orar, clamar, renunciar o eu dele, isso ele não se esquece. Ele faz ignorância, ele é ignorante para com Deus, ele quer tudo do jeito dele. O orgulho e a vaidade são o maior inimigo do homem para com Deus hoje. E se você quer servir ao Senhor, faça de coração, alma e espírito. Já se você não quer ir para os céus morar com Deus eternamente, viva do jeito que você quiser, não aceite o convite do Senhor, e haverá consequências para você. E agora eu vos alerto, acorda enquanto há tempo, fique na paz do Senhor.